E aí galera, com o Rato falando e bem-vindos a mais um episódio de Tem... Eu vou tentar jogar, porque eu tô com a internet zoada, tá? Aí, aí. Uh, já vamos numa batalha? Ah, não deixa aquele estraga-prazeres te influenciar, cara. Você é muito bem-vindo aqui. Como você é em qualquer lugar em Dennis. Dennis é o nome da ilha flutuante que eu tô, tá? O cara é ranzinza, eu chamo ele. Obrigado. Sem problema, cara. É, e você... Chegou aqui bem na hora, eu tava ficando entediado. Então por que não vamos batalhar um pouco? Isso aqui é um homem ou uma mulher? É uma moça. Tado e biquíni. Ixi, Maria, os dois são venenosos? Não, sua hipatia é melee. Mas os dois são aquáticos, então... Eu não lembro o quanto de dano que cada um dá. Vou pegar aqui, que ele vai pegar nos três. E aí você usa esse aqui. Porque pra mim o Calabiscu é o perigoso. Porque assim, o Saipat é um pokémon... Um pokémon. É um Tenten que até onde eu sei ele não evolui. Aí o Calabiscu é um evoluído, então... Deve ter mais stats. Vai, sacou. Ixi. Foi isso, Calabiscu. Mas eu não preciso me dropar tanto... Com a... Com a questão de diferença de nível, porque... Meu nível tá tranquilo, né? 20, 21, ele é de 16, 16. Mas o meu vinho aqui já tá querendo tombar, já. Tá, ela me elogiou. Eu nem sei pra onde que eu tô indo. Deixa eu ver aqui. Ó, tem uma ilhazinha aqui. Deixa eu ver um negócio. Como é que tá todo mundo? Tá, vamos trocar aqui. Vou colocar você. Apesar de eu saber que o Ganky que é bom contra a Tenten Aquatic... Eu quero passar o nível deles. Vamos lá. Vamos ver se parece alguma coisa de diferente. Eu tô querendo uma Oceara. Ah. Saipat eu já tenho. Inclusive eu tô querendo usar o Saipat, porque eu acho ele muito legal. Conrado correu. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não, olha uma cachoeira, que louco. Esse Tenten é muito legal. Eu tava apertando o E. É F que aperta. Faz tanto tempo que eu não jogo, que eu já tô perdido aqui. Tô com uma coceira na garganta. Tá, sai, Pathy. Tem uma outra coisa que aparece aqui. Tô precisando evoluir esse... É... Skyl. Dois, sai, Pathy. Só sai, Pathy. Aparece alguma coisa de diferença? Aparece. Aparece dois, sai, Pathy. Oh, meu Deus. Foge. Droga. Não consegui correr. Aí um diminui a defesa, o outro bate. Isso é... Vale em equipe. Eu preciso saber se tem alguma outra coisa que não seja a Saipat aqui. Porque por que outra razão um cara que tem aquele Pokémon Nessa lá, que já é lá da frente, tá fazendo aqui? Ah, eu desisto. Depois desse Saipat, eu só vou tentar mais uma vez. Se for Saipat de novo, eu vou embora. Talvez ele esteja aqui porque ele tá procurando um Saipat Luma, né? Eu não tinha pensado nisso. Eu preciso pesquisar depois aonde que eu consigo uma Nessa lá. Ah, é Saipat, chega. É só Saipat. Seria bom se eu estivesse caçando um Luma, mas eu não faço isso. Se um dia eu vou ter um Luma, vai ser porque eu dei sorte e ele saiu aleatoriamente. Porque eu não vou ficar caçando Luma, não. Poxa, na hora que eu ia abrir o mapa? Fomo, eu já peguei? Já, já peguei o Fomo. Vamos derrubar eles mesmo assim? Eles anunciaram que tem algumas animações novas de ataque chegando pro jogo. Eu tô ansioso já porque é o que eles mostraram, é muito legal. É da evolução desse aqui. Ele dá um soco e o outro tem-tem sai voando assim pra longe. Parece a equipe Rocket decolando de novo. Nossa, sério mesmo? Pronto. Ah, morreu. Olha o jeito que ela... Parece que tá morrendo sem ar. Tadinho. A onda é bem água. Por que água? Porque pode ter alguma coisa que eu deixei passar. Ah, na torre tinha. Ah, vamos na torre. Vamos dar uma passada aqui pra... Reanimar nossos tem-tem. Deixa eu dar uma olhada como é que tá meu... Como é que chama isso aqui? Não sei. Ah, esses aqui eu peguei pra... Eu ia acompanhar um amigo meu que tava começando a jogar. Esse aqui ia ser o meu inicial gank, porque eu gosto muito dele. Mas ele... É... O dia que a gente for jogar junto não deu certo. Então por isso que ele ainda tá aqui nível 6. Cara, eu gostaria de treinar esse Fomu e esse Saipat. E o meu Tuai. Vamos trocar então. Vamos colocar aqui. Saipat. Fomu não. Se esses dois é melhor ficar. Eles estão nível 20. Eu quero que eles cheguem no 21. O Pig e Peek eu não... Não gostei do Pig e Peek. Apesar de saber que ele é um... Tentém bom. Ele usado no competitivo. Não é. Não quero Pig e Peek. Esse cara quer uma Barch. Esse aqui fala que é pra eu comprar alguma coisa do Lorenzo. Esse aqui fala pra eu falar com o Capitão... Ai de Turai. Pra ver como é que eu vou pra outra ilha. Opa! Já vamos treinar meus tentenzinhos aqui. Eu acho a evolução dele legal. Waterblade. Cubos de gelo. Ó, esse Cubes causa mais dano quando ele tá usando um tentém aquático do lado. Maravilha. Aliás, acho que ele congela? Não. O que ele faz? Ele causa mais dano só? Tô confuso. Ah, ele gasta menos estâmina. Só isso. Entendi. Então não é sempre que aumenta o ataque. Legal. Tem variantes do que... Do que aumenta na... Do bônus que você recebe por ter... Um tentém do elemento certo do seu lado. Deixa eu ver. Eu preciso descer até o andar onde a Sofia tava. Que lá tinha uma parte com água. Aqui. Deixa eu ver aqui. Tem duas ilhotinhas e tem duas saídas. Vamos pegar as ilhotinhas primeiro. Ver se tem alguma coisa. Aqui tem uma caixinha. Dois fomu. Eu consigo matar o fomu porque assim... Ele é de água. Ah, eu precisaria de um ataque tóxico de planta pra... Vamos trocar. Pronto. Eu deixei o... Saipat porque ele pode usar os ataques melee dele. Ixi, os dois com cubo de gelo. O que é isso? Vem, diminuiu o meu ataque. Oh, sacanagem. Aumenta o meu ataque, diminuiu a minha defesa. Tchau, tchau. Esse barulho que ele faz. Parece um balãozinho murchando. Ah. Só olha feio pra ele. Vai lá, Sharpleef. Aumenta não, diminuiu a defesa, né? Tá aí. Beleuza. Creuza. Maravilheuza. Ó. É garra venenosa. Acho que eu vou colocar no lugar da Esther. Aí. Beleuza. Maravilha. TC... TC... Stonewall. Isso aqui. Tecnique. Ah, é pra ensinar um ataque. Pronto. Legal. Cap Speed. Fragmento de silicone. Tá, será que aqui nesse canto aparece algum tem-tem diferente? Tô começando a achar aqui, não. O que esse povo todo já tem Nesla e eu não tenho? Rio Cilaro. Não tem mapa aqui? Ah. Uh. Eita, eu não tenho nenhum dos dois. Beleza. Vamos tentar capturar os dois. Vamos usar aqui. Você vai usar esse aqui. Tomara que o ataque não mate ele. Não matou. Beleza. Isso aqui vai causar pouco dano. Não tem problema. Eu não quero derrotar eles mesmo. Aí a gente vai... Você vai dar um tapa nesse aqui. E eu quero usar uma carta nesse aqui. Já fica aí. Meu jovem. Ah, caturei o Mishi. Ah tá, ele joga o dano pro aliado. Tem deck. Beleza. Ataque marcial. Tá. Vamos bater de novo. Vamos já tentar usar a carta. Não deu. Meu Deus. Droga. Eu queria aquele Kalazo. Vai aparecer outro agora. Mas eu queria aquele lá. Mais um. O Mushi. O Chimi. O Chishu. O Chushu. O Chashimi. O Mishi. Por que eu não consegui correr? Ai que bosta! Vamos correr! Aí a gente choca aqui pra frente, outros. Tentei. Eu não correr o risco de cair. De levar um tombo. Por que eu estou fazendo esse sotaque, só Deus sabe. É legal que eu já vi que está cheio de inimigos aqui dentro, né? Mas tá bom. Ah, era pra... Ah, eu dei a volta... Ah, eu sou uma anta. Ah... Ih, esse é o pessoal do mal. Ei, é aquele cara de novo. Aquele que desafiou a Lady. Vamos vingar a nossa... Ah... Mestra. Por Lady Lottie. Vocês não viram eu derrotando a Lady Lottie, né? Spaz e Gank, os dois são elétricos. Vixe Maria. Essa música deles é muito legal. Ah... Vixe Maria. Isso causa dano? Causa. Ah, meu Deus. Eu estou lascado. Vixe Maria. Tadinho do Paharaki. Ah... Todo mundo que eu tenho é fraco contra elétrico. Ah... Eu estou ferrado. Eu estou ferrado. Ah... Dá pra eu usar ataque tóxico. Esse aqui é de natureza. Vamos ver se causa dano. Vamos pôcar em um logo. Esses Spazer só tem esse ataque. Tchau, Ganky. Ainda não chegou no Hell of Anger. Vai ele usar... Ah, eu achei que ele ia usar o... Tesla Prison de novo. O que que isso faz? Psicose. O que que isso aqui quer dizer? Quase. Ah, agora você está lascado, né? Dura que ele está com pouquinha vida já. Então eu vou usar o meu Hell of Anger e... E o Vokika já causa bastante dano. Mas como ele já estava com pouca vida, ele ia cair de qualquer jeito. Ah, meu Deus. O que que é isso? Quase, ó. Quase. Eles venceram de novo. Eu venci de novo, né? Ah... Vamos ter que usar... A paradinha. Se eles usam elétricos, eu vou ter que dar um jeito de me proteger aqui. A Lady deve estar por aqui. Ela também disse quando nós seríamos pagos ou a gente iria descansar. A sua sem fé. Pessoa sem fé. Não é nosso lugar ficar questionando as prioridades da Lady. Eu só estou dizendo que nós estamos nessa tarefa exaustiva por dias. Já faz tempo e... Nós temos alguns direitos. A nossa causa é o que importa. Como você se atreve? Se essa realmente fosse a sua paixão, você ficaria feliz de trabalhar para a Lady o dia todo. Todo dia. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Isso é uma operação do Belsuto. Talvez a gente pode atacar. Ok. Ixi. Vai lá. Prantinha, prantinha. Os dois usaram Water Blade. Falta de criatividade. Já o Piraneante. E dura que eles têm mais, né? Eu tenho basicamente só esses dois aqui que eu posso usar. Porque o resto tudo tem fraqueza contra... Elétrico. Eles não estão usando elétrico. Eles estão usando água. Cidade cbufr Ahhhh! Ele causa muito dano, mas faz dormir ... Isso, cara. O Skyu tá quase sem stamina. Estão querendo derrubar meu Sky, mas caiu a todo custo Tuai Eu vou precisar ousar Vamos ver se aqui pode derrotar logo o Barak Ainda bem que eu usei coisa pra curar ele Ah, dono de fita puta Sacanagem Vamos lá gente, tem que derrotar esses dois, agora falta só o Tuai Nosaku já tá quase passando de nível Ataque marcial Cara, todo mundo ataca o meu Tentei da direita sempre Que estranho Isso é um desastre, isso é o que acontece quando nós não somos tratados direito Mais dois Mais dois Eu não tenho como reviver Tenho É, derrubar um Tonic Ah, tá o Apple Não Não, não tem como reviver então A gente vai ter só que curar Por o Saipat Vamos nessa Nós estamos tão próximos Eu consigo sentir Não, isso não foi Eu não me listei pra isso Quando me disseram que Eu estaria ajudando ela a encontrar Aquela coisa Não sei o que que é Cache Seria tipo um baú Arqueologia é um trabalho difícil, professor Nós estamos próximos do X que marca o tesouro Isso não é arqueologia Mas apenas uma caça ao tesouro A sua lei de lote é uma sucateadora vulgar E aí, quem vai? Quem tá aí? Você não vai pra sair daqui Vem Ah Ah Um deles tá desiludido Ai meu Deus, ferrou Eu tô com assistentenzinho fraco Eu não sabia que eu ia enfrentar eles aqui Ah meu Deus Esse aqui é psíquico, né Mental E De vento Esse aqui é lutador Aquele ali é o Scanty É a evolução do Skyl Eu quero ele Eu acho ele muito legal Vamos dar um porradão logo Pra ver se derruba ele Ah meu Deus Ah Eu não sabia que ele era imune E fica a adormecer Que bosta Calabice Cadê o meu gank Nessas horas Vamos aguardar Vamos aguardar Parar que dá uma descansada Deixa eu ver Homem de fumo 254 Ah droga Bom Deus Um ataque de ar contra o Barnett Sendo que Eita Caraca Vixe Maria Vou perder essa Apesar de eu ter outros Tem tem Ah meu Deus Já deu os 20 minutos Vou terminar essa batalha aqui Vou perder essa Droga Amor de Deus Derruba Meu Deus Esse Calabice Ah ainda bem que ele fez isso Estou nos meus últimos dois Isso aqui Não vai causar muito dano No Calabice Porque ele também é Tóxico Vamos usar o Waterblade Por enquanto Tchau Barch Calabice vai descansar Ainda bem Nossa E Pathy passou de nível Vamos usar o ataque marcial E você vai usar o Fader Gatling De novo Acredito que eu venci Eu não acredito que Ataque de ar É duas vezes efetivo contra ele Por que? Efetivo contra o Tóxico Uma desgraça Essa coisa toda É uma desgraça Eu digo Ele está arrependido De trabalhar com os Del Soto Tem mais dois ainda Não dá Já que é para perder Vamos perder então Mas está a sua vez de cavar O que? Eu cavei o banho inteiro Continua cavando Ah babá babá Eles vão ficar discutindo É bom que a gente vê Que o pessoal Os vilões Não são muito organizados Eu estou lascado O gank causa dano dobrado Nos dois Aí Vou perder Droga viu Só porque eu estava louco Para pegar o balzinho E está ali Porque eu sei exatamente O que tem ali Vai ficar para o próximo vídeo Ai ai Enfim Perdemos Que lindo É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E da minha Derrota Fulminante A gente se vê na próxima Falou E aí